Como que você acabaria com a Cracolândia? Olha, eu tive, eu fui chamado, né? Ali onde era o Cratódia, que era um centro de referência, que era ali no centro de São Paulo, ali na frente do Batalhão da Rota. Eu esqueci o nome da rua. Hoje é uma hub, né? Chamam de hub. Simplificando pro público que tá aí nos escutando. É um pronto-socorro hoje, né? De dependentes químicos pra crack e outras drogas. Que encaminha as pessoas, os droga-dependentes, para tratamentos de droga. Compulsoriamente ou não? Oi? Não, não é compulsoriamente, né? As pessoas que querem se tratar, eles encaminham. Quem tá num nível psiquiátrico, né? Pior, vai pra um hospital psiquiátrico. E assim vai sendo encaminhada. Uma distribuição entre comunidades que são conveniadas e tudo bacana. E eu fui chamado pra trabalhar lá, né? Que inclusive o diretor de lá, o Quirino, né? O doutor Quirino, ele era secretário da Senapred lá em Brasília. Também onde a gente prestava uma consultoria lá com eles lá. E eu fui chamado, né? Eu tive umas três reuniões aí com o vice-governador, né? Com o Felício, né? Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Sorocaba. E eu conversei com ele lá em Sorocaba. Falei, olha, governador, a gente poderia... Eu tenho todo o rumo pra a gente acabar com essa Cracolândia aí. Você tem mesmo? Tenho, eu tenho todo o rumo pra acabar com a Cracolândia. E aí eu fui, acabei indo lá pra trabalhar nessa hub. E não pude, né? Eu não pude trabalhar lá por causa de coisa documental. Por causa daquele negócio que eu fiz no Paraguai há dez anos atrás. Eu não pude ser admitido, né? Pra... Pra... É, pra empresa lá, né? Foi uma barreira. Foi uma... Não, foi a barreira. E nem dá uma consultoria, Rafa? Não, não dá. Porque ali é uma coisa pública. A coisa pública é mais difícil. Porque eu... Na verdade, no começo era só pra eu dar palestras, né? A gente ia direcionar pela... Não sei se é pela educação, pelo social, pela saúde. Umas palestras minhas. Pra dentro de escolas, né? Principalmente, né? As escolas públicas, tudo. Que onde tem um alto índice de uso de entorpecência. E a gente começou a nossa conversa. Ele me falou da hub. E eu falei, pô, eu quero trabalhar nessa hub. Eu falei pra ele, não quero fazer palestra aí. Só palestra. Quero ajudar a acabar com a Cracolândia. Eu trabalho assim. Eu trabalho assim, com a mão na massa. É isso aí. Eu que eu não fico, sabe, Bartô, nem Bebe. Eu não fico eu na rua, sentado numa roda de craqueiro. Entendeu? Fazendo foto. Amor, bate foto aí. Pera aí. Ou eu trocando ideias dos caras. É assim pra fazer. Entendeu? Eu faço. Eu tenho minhas fotos. Tá ali. Eu não fico mostrando. Entendeu? Então é um trabalho que eu faço de corpo a corpo. Que eu amo. Né? E eu cheguei com o vice-governador Felício. Tive três reuniões com ele. É isso. Três reuniões com ele. E falei pra ele, eu consigo, mas aí você tem que me dar um problema. Primeiro, é um problema de saúde pública, de segurança, de social e legislativo. Sim. Então são quatro problemas que você tem que resolver um. Pra resolver um, você precisa dos quatro. Operando junto. E eu falei, e aí? Você consegue? Você não consegue fazer isso? Fazer até hospital campanha pra pegar essas pessoas, pra pôr, pra ajudar. A gente tem tanto espaço, tem tanto local da prefeitura abandonado que São Paulo tem dinheiro pra montar aí o hospital aí pra, né? Pra gente ir fazendo as coisas. E aí, assim, a minha resposta, né? Ele é um cara maravilhoso, mas a minha resposta foi uma risada. Entendeu? Porque pra eles é um, é um, é um, é um, não é um problema grande. É um problema grande pra sociedade de São Paulo.